Música Olha, você vai ver agora informações do interior. Vamos agora a Cruzeiro do Sul. Olha, em Cruzeiro do Sul, um jovem foi baleado na cabeça na noite de ontem. A vítima está em estado grave. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro do Telégrafo. Sem muitas informações sobre o crime, a polícia acredita em acerto de contas. Veja na reportagem de Luciana Teixeira. Por volta das 11h30 da noite, um rapaz identificado até agora pelo nome de Jones Andrade da Costa foi alvejado com um tiro na cabeça. Ele foi conduzido ao Hospital do Juruá, onde permanece, de acordo com informações ainda, em estado grave. Nós vamos conversar a respeito dessa ocorrência com o subcomandante da Polícia Militar aqui em Cruzeiro do Sul, que tem mais detalhes a esse respeito. Capitão, a respeito desse caso, ainda são poucas as informações. Sim, o que nós temos de dados a respeito dessa ocorrência, que ontem, por volta das 23h30, lá no bairro do Telégrafo, principalmente na rua Leopoldo de Bulhões, uma viatura nossa foi acionada para atender a uma ocorrência e quando chegaram ao local, a vítima já se encontraram no interior da SAMU, com um ferimento na cabeça, sangrando bastante. Provavelmente deve ter sido um disparo de arma de fogo. Segundo uma testemunha lá no local, ele ouviu um estampido de arma de fogo, testemunha que foi arrolada, e quando chegou no local, a vítima já estava sangrando bastante. Também não identificou o autor e até o presente momento ele se encontra evadido. Foram feitas algumas buscas no local, não logramos êxito na captura do agente infratulado. A Polícia Civil agora realiza o trabalho de investigação, obviamente, mas segundo as especulações lá na comunidade, seria acerto de contas? Sim, a gente tem notícias que provavelmente foi acerto de contas, mas não podemos falar com certeza. Mas isso é uma linha de investigação que provavelmente a Polícia Civil vai averiguar. Já tinha passagens pela polícia à vítima? Não, até porque a vítima não foi identificada até o presente momento. Nós temos informações que quando foi conduzido lá o celular da vítima, na delegacia, um agente de Polícia Civil, pela foto lá no papel de parede, teria reconhecido a vítima, a pessoa, como sendo Jones Andrade da Costa. Mas não podemos confirmar, de fato, se realmente se trata dessa pessoa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.